Bom dia meus amigos do Youtube! Beleza pessoal? Primeiro de tudo segue eu no Instagram, deixe seu like, se inscreva no canal e as notificações, esse negócio todo. Pessoal, vamos falar hoje desse belíssimo, masco, fantástico, amplificador Marshall DSL20H. Mandar um abraço para o pessoal da ProShows, em especial para o Alex. Toda vez que eu tenho qualquer dúvida de Marshall, eu ligo lá na ProShows e falo com o Alex, no tanto do DSL, Marshall Code, eles são os distribuidores oficiais da Marshall aqui no Brasil. Lembrando que qualquer produto Marshall vendido pela ProShows, a ProShows você ligar lá, eles não vendem direto para você. Você tem que comprar em uma loja, porque eles são atacadistas. Mas todo produto que vem com importação legal aqui para o Brasil, vocês têm dois anos de garantia. Então você está lá no mercado e me perguntando quanto tempo tem de garantia, o cara fala três meses, quatro meses. Não! Todos os produtos ProShows têm dois anos de garantia. Então, feita a introdução, bora lá falar sobre esse rapazinho aqui. Bom pessoal, então vamos lá. Esse aqui é o Marshall DSL 20H. Vamos chegar um pouquinho mais perto aqui. Aqui você começa com o botão de Power, né? E você tem o Standby, que ele estando aqui para cima em Low, você tem 10 watts. E aqui em High, ele tem 20 watts de potência. Ele tem Reverb Digital. O que significa ressonância e presença? Você tem aqui os normais que todo mundo já conhece, grave, médio e agudo. Ressonância, o grave, médio e agudo, eles trabalham dentro das... É o grave, médio e agudo da pré-amplificação, né? Então, nessas válvulas menorezinhas, na pré-amplificação. O presença é o grave no Power. Então, você tem uma equalização na pré-amplificação e no Power. Já vou explicar o que é isso. O ressonância é o grave do Power. E o presença é o grave, o agudo do Power. O Tony Shift, eu realmente não entendi direito o que é. Mas, ele dá uma diferença no som. E você tem aqui, ultra ganho, né? Que é a parte da distorção. Volume e o ganho. E o ganho clássico, né? Que seria o som limpo. Que você tem também volume e ganho. E se você aumentar bem esse ganho, você consegue uma leve distorcidinha. Se você quer um crunch desse amplificador, você não vai conseguir aqui no Clássico Game. É só você reduzir o ganho aqui. Só através desse botão de ganho, você vai ter aquele crunch. Uma distorção, um overdrive muito legal. E uma distorção high gain. Então, o amplificador é muito bem acabado. O acabamento dele é lindo, maravilhoso. Agora, vamos dar uma olhada atrás dele. Vamos, pessoal. Aqui, vamos chegar um pouquinho mais perto, né? A parte de trás dele. Então, você pode usar, por exemplo, duas caixas. Aqui. Duas caixas de 16 ohms. Ou uma em 8 ohms a cada um aqui, né? Em cada uma dessas entradas. Ou uma caixa de 16 ohms aqui. As caixas de 16 ohms costumam ser as com 4 de 12. Então, dá para você usar ele em duas caixas 4 de 12. Ou em uma caixa de 8 ohms. Você não pode usar todas essas entradas aqui. Aqui, você tem uma emulação de saída. Aqui, nesse review completo, eu vou usar essa emulação também. E vamos ver o timbre. Na realidade, eu nunca usei a emulação. Vamos ver. Eu vou ver hoje aqui junto com vocês. Aqui, uma entrada de áudio, né? Que você pode ligar seu celular, computador, alguma coisa. Entrada de foot switch. Send return. Isso aqui é uma coisa importantíssima. Se você não sabe para que serve o send return, Vou deixar o link na descrição para que serve o send return. Se você quer usar a distorção do amplificador com delay, você precisa do send return, senão vai ficar muito ruim. Ele é fabricado no Vietnã. Não é fabricado na China. Aqui, podemos ver bem isso aqui. Fabricado no Vietnã. Então, os comunistas são bons para fazer coisa baratinha. E a entrada do power. Esse aqui é de 110 volts. Que atualmente está meio difícil de se achar ele no mercado livre. Ele vem com duas válvulas. ZL34 no power. E três SC83. Eu vou abrir ele. E vamos dar uma olhadinha nessas válvulas aí. É aqui que a mágica acontece, pessoal. Coisa bonita. Essas são as ZL34. Aqui tem essas duas ECC83. E tem mais uma ECC83 ali no fundo. É que eu acho tão bonita a válvula acesa no escuro. Por isso que eu fiz esse videozinho aqui. Mas agora eu vou acender a luz. Pronto. Agora dá para entender alguma coisa. Então, essas duas aqui são as válvulas da potência. Que você tem a amplificação do som. E essas três menorzinhas são as válvulas do... Opa, foca. São as válvulas do pré. Da pré-amplificação. Então, com a pré-amplificação, uma pedaleira, por exemplo, tem uma pré-amplificação. Então, você tem a pedaleira da Zoom. Você liga ela numa mesa de som, por exemplo. E aí, essa mesa de som vai ter que passar para uma potência para ir para caixas. Ou então, da mesa de som já vai para caixas amplificadas. Mas a pré-amplificação é uma amplificação pequena, igual o seu celular. Seu celular, ele já tem uma pré-amplificação. Então, como eu tinha dito, o grave, médio e agudo, eles vão fazer a equalização dessas três pequenas válvulas. O presença e o ressonância, nessa ordem, presença é grave e ressonância agudo é o grave e agudo do power, da saída de potência delas. Entendeu? Foi a primeira vez que eu tirei. Na hora que eu tirei aquilo e deu uma descoladinha nisso aqui, eu já vou aproveitar para colar já e colocar a tampa de volta. Então, vamos falar um pouquinho só da... bem pouquinho. Da caixa que eu estou usando nele, eu tenho um unboxing. Dela, que eu vou deixar aqui no link, aqui na descrição. Essa é a caixa Ori 212. A caixa original do Marshall DSL é a MX. Essa aqui, então, é a caixa do Origin. Que eu achei ela até mais bonita, que ela tem essa pegada mais vintage. Ela tem dois falantes Celestium 7070 e de 8 ohms, acho que ela tem 150 watts de potência. 150 ou 160. Mas eu vou fazer um review a respeito delas. Se quiser dar uma olhadinha melhor nela, dá uma olhada no unboxing que eu fiz. Link na descrição. Pessoal, esse aqui é o FUT dele. É o FUT Marcho 912. Ele é diferente do FUT da Origin. Porque o da Origin você controla o Sand Return, o FX Loop. E um boost, né? Porque ele não muda canal. Porque ele tem um canal só. Né? Também feito lá nos nossos amiguinhos vietnamitas. E é um pedal totalmente metal. Então, super reforçado. Vai durar pra sempre. Bom pessoal, já demos uma boa olhada nele. Agora vamos ver os timbres dele. E no final eu vou colocar naquela saída de emulação. Eu não sei ainda como que eu vou fazer direito. Porque você não pode ligar esse amplificador, esse cabeçote, sem estar ligado numa caixa. Então o cabo tem que sempre estar ligado direto. Você pode ter algum problema dele. Vou tentar usar isso aí junto com a emulação. Pra ver o que dá. Mas vamos dar uma olhada primeiro no timbre limpo dele. Sem reverb, sem delay, sem frescura. E depois a gente coloca. Vamos fazer vários testes. Com várias guitarras. Você que está pensando em comprar esse amplificador. Esse aqui vai ser aquele vídeo que você vai dar pra ter uma ideia perfeita do tipo de amplificador. Bora lá. Pessoal, então essa aqui é uma Corticachis Custom. Sem mordão com a JAB na ponte. 59 no braço. Poste e pulo ligado no meio. É a opção mais limpa que a gente vai ter nessa guitarra. Cru, sem reverb, sem delay, sem nada. Depois eu ponho o reverb pra vocês terem uma ideia como que é o reverb desse amplificador. Ele é digital, tá? Não é um reverb de molas. E mesmo o JVM, que é um amplificador muito mais caro do que esse daí. Se eu não me engano, até o amplificador do Satriani, o reverb também é digital, tá? Então isso não é demérito nenhum pra ele. Vamos ouvir o somzinho dele. Se eu não me engano, eu ponho o reverb no máximo. Vamos voltar aqui pro meio. E agora vamos botar junto com o delay. O delay tá aqui. O delay tá ligado. Vamos ligar só o foot switch aí. Sem reverb no seco, né? Vamos botar aqui nos singles, né? Reverb no máximo. Agora um delay. E aí Agora vamos tentar entender no canal Tanto no canal limpo quanto no canal sujo Para que serve esse Tony Shift Eu percebi que ia dar uma mudada nos agudos Desapertado O canal limpo Corta um pouquinho os agudos Esse é porque ele fica mais agudo Agora vamos ver no canal sujo Vamos apertar ele aqui Como eu não gosto muito de som agudo Eu deixei ele apertado que aí ele corta os agudos Bom pessoal, agora vamos dar uma passada Eu peguei a Les Paul Capitação original Corpo de Molina Ela está meio tão abaixo Ela tem só uma esparrudão Vamos dar uma passada O que eu vejo que Apenas você aumentando o ganho Você tem três opções de distorção Então vamos pegar primeiro o Crunch O canal Ultra ganho O volume está no 10 E o ganho está mais ou menos em 9 horas É aquele timbre de Flex Você rasga o cardão Se rasga o cardão Pessoal, a única coisa que eu fiz agora foi aumentar o ganho Estava em 9 horas Agora eu coloquei em meio dia O volume no 10 Olha só um timbre O volume no 10 Pessoal, agora a única coisa que eu fiz foi aumentar o ganho no máximo Está ali rapaz No palo mesmo O volume continuando no 10 O volume no 10 Você pode ver que não embola É animal a distorção bruta do bicho Pessoal, agora vamos ver essa maldade toda O ganho no máximo O volume no 10 Junto com o tubo Screamer E aí fica malvado E aí fica malvado E aí fica malvado É muita malvadeza É muita malvadeza Se colocar um noise gate Um pedal para diminuir o ruído Fica maravilhoso na hora das pausas É top Bom pessoal, mais um pouquinho de timbre hard rock Agora brincando com o canal limpo, canal sujo Eu piso no foot para acionar a distorção E depois já piso no Tube Screamer também Eu vou colocar aqui na hora que eu pisar o Tube Screamer Para vocês perceberem a diferença do som Vamos lá E depois já piso no Tube Screamer também Pessoal, então até aqui nós vimos todas as combinações Vimos o som limpo, expliquei tudo para vocês Agora eu vou ver junto com vocês E ainda não vi o som do emulador que ele tem Para você ligar direto no computador Realmente não sei como é que é Eu vou ligar ele junto Eu vou ligar aquela saída Numa caixinha que eu tenho da Roland E vamos ver o timbre daquilo lá como é que é Bora lá Pessoal, a saída de emulação vai ser meio difícil eu mostrar para vocês Porque eu não posso ligar esse emulador se eu não deixar ele ligado na caixa O capo tem que estar plugado E aí, dois falantes de 12 com acho que dois falantes de 4 Não lembro quanto é o tamanho do falante desse daqui A gente só escuta esse daqui Não tem como eu desligar E o volume ele altera Então Ele está ligado Eu vou tentar aumentar aqui no máximo Aqui está só nessa caixinha aqui Aqui é só o palante do Marshall E aqui é o palante dele Então ele ficaria só numa gravação Mas eu não consigo mostrar aqui para vocês Não sei se eu tivesse um outro equipamento É que o meu canal é meio pobrinho ainda Beleza? Bom pessoal Então é isso Acho que deu para vocês terem uma boa ideia Do que é esse amplificador aqui Mais uma vez Eu confesso que eu fiquei realmente em dúvida De pegar esse E o Origin E... Mas eu acho que eu fiz a escolha certa Eu ainda pretendo comprar um Origin Porque eu gosto muito do som dele também Eu acho que o som crunch dele é melhor ainda Mas eu acho que esse daqui é bem mais versátil Uma coisa muito mais interessante Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado Lembrando que se você gostou Você deixa aquele like maroto E se você não gostou Você deixa de ser besta E dá like também Beleza? Pessoal, obrigado Tchau, tchau Tchau